Mãe, o que é isso? O que está acontecendo? Essa menina acabou com a vida dela O que você está falando? É a quadrícula de dois meses Mãe, quem mudou? Você arrumou suas vidas ali Olha o que a gente pode fazer com a sua vida, cara Gravamos dois meses, ainda mais de uma mulher Amor, você calma, eu vou falar com ela Você engravou daquele menino Que não tem nem onde cai morto, pobre A minha família também é pobre também Eu já falei, não é para você deixar as minhas coisas Não é para você entrar no meu quarto Filha, como você faz uma coisa dessa, filha? Amor Puxa vida, cabelo Até eu com esse jeito Você agulou a sua vida com isso agora O que a gente vai fazer? Não sei Eu vou para o meu quarto Amor, deixa eu conversar com ela Calma aí, você está muito nervosa? O que você está fazendo no meu quarto? Calma, 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 calma Você estragou a minha vida Como estragou a sua vida, Thalita? Você acha que a gente faz essas coisas porque você quer fazer de uma aldade com os outros? Você acha que eu fiz isso porque eu quis? Ó, você vai falar que é do seu namorado e pronto Eu não vou falar nada, eu não vou falar que é do meu namorado, eu nunca fiz nada com ele Então, ó Ou você fala que é do seu namorado Ou você vai cair daqui Ó, outra coisa Eu vou fazer esse cara sair daqui da cidade Como se ele estivesse fugindo do compromisso que ele tem E é do seu namorado, filho Tá? Porque eu não sou nem um idiota Pra sua mulher achar que é minha Você é um monstro É isso que você é Você é um monstro Você está me achando que eu quero de idiota, Thalita? Então, Thalita E outra coisa, cara Você pensa bem Você vai estragar um casamento Meu e de sua mãe Entendeu? Entendeu? Eu não vou tirar esse filho, tá? Eu não vou tirar esse filho E estragar a minha vida Eu vou ver o mesmo Você pode resolver Eu conheço pessoas na cidade Que podem resolver o seu problema, menino Olha o que você fez comigo Olha o que você fez comigo Olha as coisas piores que podem acontecer com você O que que tá acontecendo aqui? Não, meu amor Eu tô falando pra ela aqui Esse namorado dela, cara O cara, ela vai ter que dar um jeito Sabe? Agora já é um pouco tarde pra isso, né? Ah, esse Eu vou ligar pra aquele moleque agora Eu vou sumir com esse cara daqui da cidade, cara Eu vou sumir com ele Você já viu o que ele fez com ela? Meu Deus Eu vou ligar pra aquele moleque agora Meu amor Eu vou tomar uma providência com isso Não esquenta com isso, cara Isso aí, ó É um moleque daquele Aprontou isso com a nossa filha E agora ela tá aí Tá? Olha o problema que trouxe pra nós Você tá louco? O que você vai fazer? Você tá ficando doido Doutor Quem é você? Quem sou eu, rapaz? Quem sou eu? Você tem que... Você não sabe quem sou eu Eu só quero falar uma coisa pra você, cara Você fica longe da talita, cara Você fica longe da talita, velho Porque senão vai acontecer coisas piores com você, rapaz Você não cheira mais perto da talita, você tá entendendo? Porque senão eu vou procurar você, seu pai, sua mãe, seu cachorro, seu papagaio e você vai ver o que vai acontecer com você, cara Fica longe da talita, cara Se você ama a sua vida Fica longe da talita Só isso que eu te falo Prometo que eu não vou trair ela, mãe Oh! Que susto, moleque Onde que você tava? Onde que você tava? Meu Deus do céu Eu tava no seguinte, foi resolver um problema com um amigo meu Né? Mas... Nossa, que susto que eu levei pra você E de boneca? Você nem usa boneca? Então, meu boi O negócio é quente Foi muito quente Eu comprei esse boneca Eu falei, não A partir de hoje eu não vou dar de boneca Porque muito quente, só na cabeça da gente Entendeu? Você vai onde te deixei? Vai lá na casa da minha irmã, tá? Ah, então tá, meu amor Tchau Tchau sim, meu bem O que você tá fazendo? É um negócio Eu quero que você tire essa crença, tá? Eu não vou tirar Eu quero que você tire Porque eu vou falar pra você Pode acontecer coisa pior com você Você ama a sua vida? Você gosta da sua vida? Desculpa, seu irmão Você já encargou a minha vida, minha infância Eu faço muito bem acabar com a sua vida aqui e agora, cara E ninguém sabe o que aconteceu com você Então vai e me mata Vai e me mata logo de uma vez Deixa eu te falar uma coisa Eu vou te dar uma chance Você tá me ouvindo? Eu vou te dar uma chance, cara Pensa bem no que você tá fazendo Você pensa muito bem Se você ama a sua vida Eu vou te dar uma chance Só isso que eu tô falando Pensa no que você vai fazer Você é um monstro Ele é um monstro Quem fez isso comigo? Me engane Não faz demais pra pensar Meu Deus Me engane Me engane Caramba Vou dar um shake Isso não vai ficar assim Eu vou resolver Onde que complica a minha vida Me engane Me engane Me engane Me engane Agora sim Problema resolvido Acabei com o meu angústico Eu meti na outra saída Não queria fazer isso Mas Infelizmente Opa Infelizmente Não queria ser vestido Não queria que fosse assim mesmo Mas vai me complicar Infelizmente vai me complicar, cara Hervor Mão pra cima Só para esse galão Só para esse galão Asleta Mãe, o que que aconteceu? Cadê o Dalton? Não se preocupe, aquele criatinho nunca mais vai entrar nas nossas vidas. Ele nunca mais vai sair de lá da cadeia. Nossa, nada disso tudo. Eu sei, minha filha. Eu quero que você me desculpe por tudo que aconteceu. Eu sabia de tudo que estava acontecendo, minha filha, mas eu não podia falar pra você. Eu precisava juntar todas as provas concretas pra poder nunca mais aquele criatinho sair da cadeia. Mãe, eu quero te pedir desculpa, tá bom? Por tudo que eu fiz. Eu fiquei com medo de contar pra senhora e a senhora brigar comigo, tá bom? Como que você não me falou, minha filha, por tudo isso que estava acontecendo? Por isso que eu não te contei nada, não te falei nada, tá? A senhora me perdoa? Claro que eu te perdoa, minha filha, mas você também precisa me perdoar por tudo que aconteceu. Eu não sabia que aquilo estava acontecendo e eu precisava juntar todas as provas pra incriminar aquele safado. Mãe, não tinha como a senhora saber, tá? Ele é um monstro, mãe. Eu sabia. Eu estava atrás da porta aquele dia, escutando tudo. Coloquei câmeras pra me levar todas as provas pra delegacia e de lá. Tudo isso aconteceu, minha filha, mas você me perdoa. Mas agora vai ficar tudo bem, mãe. Eu te perdoa, tá bom? Sim, vai ficar tudo bem. Eu te amo, tá? Eu te amo, tá?